Olá, como vai? Neste vídeo vou dizer como usar seus dados para vender mais na Back Friday. Antes, deixa eu me apresentar. Sou Daniel Bender, Head Performance na WebJump, empresa de tecnologia em e-commerce e eu já vi muitas e muitas Back Fridays. Ok? Vamos lá? Veja só, a receita de sucesso para qualquer operação de e-commerce são seus próprios dados. É, parece meio óbvio e é óbvio, mas assim, em 2022 ainda tem gente que procura solução mágica antes de entender o que acontece no próprio negócio. Ora, ora, ter dados claros com quais produtos você vende mais, o que você mais vende no orgânico, mais vende no pago, mais vende no Facebook, mais vende na rede social, mais por e-mail, é essencial. Assim como saber qual que é a sua curva BC, o que você vende mais, o que você não vende tão bem, o que tem mais margem, mais lucro por produtos, por categoria. Olha, quem controla tudo isso costuma se sair melhor na Back Friday e em toda a vida, na verdade, né? E olha, você sabe que na Back Friday o CPC costuma aumentar, né? É, pois é. Então, tentar usar os seus dados que você tem aí para fazer SEO. Pois é, é simples. Assim que você terminar esse vídeo, vá lá e otimize as páginas que você mais vende na Back Friday. Se são calçados, se é tamanco, se é vestidos, se é suplementos, não importa. Vá lá e otimize, coloque lá suplementos, Back Friday, calçados, Back Friday, faça isso aí. Olha, SEO todo mundo sabe o que é e é fácil. O problema de SEO é que dá um trabalho infernal e requer muito planejamento para priorizar. Lá no Google Trends, por exemplo, você descobre quais palavras-chave mais geraram tráfego no ano anterior. Você consegue ver no SEMrush, eu vou sugesto também, ok? E aí, com base nisso, você pode adaptar suas páginas de destino ou mesmo criar páginas exclusivas para elas. Ok? Resolvido. Aqui do meu lado, eu sempre recomendo a todos que tenham páginas de Back Friday dos seus segmentos que vão ser atualizados todos os anos. Você vem de calçados, tem lá uma página. Black Friday de calçados. Black Friday 2002, calçados. Ano que vem, Black Friday 2003, calçados. E assim vai. Todo ano você vai atualizando. Não tem porque você não fazer isso. A não ser que você esteja fazendo uma corrida de apenas um ano, só uma Black Friday. Olha, toda Black Friday é diferente. A gente já teve Black Friday que teve bastante propaganda na televisão, teve Black Friday de live commerce, Black da pandemia. Agora, em 2022, a gente vai ter a primeira Black Friday misturada com Copa do Mundo. Genial, né? Veja, eu não tenho um bolo de cristal. Eu não posso te fazer uma profecia sobre como é que vai ser. Mas eu estou acompanhando as cooperações já há vários anos. E eu sei que o CPC das campanhas sempre sobe. Eu sei que os marketplaces e grandes magazines estão se concentrando cada vez mais nas vendas. E os pequenos lojistas, como não conseguem correr no dia da Black, acabam estendendo ofertas pela semana e por mês inteiro. Do outro lado, a gente tem um outro complicador, tá? Que em 2022 é o ano eleitoral. Então, naturalmente, as vendas vendem menos durante o período de campanha. As pessoas estão envolvidas com política. Uma coisa. Então, é possível que tenha muita gente querendo salvar o semestre na Black Friday. Então, a gente pode supor que o cenário de 2022 vai ser ainda mais competitivo, com CPCs ainda maiores, descontos mais malucos e com dias muito anteriores à Copa do Mundo. A saber, a seleção brasileira estreia na quinta-feira, véspera de Black Friday. Melhor dia, né? Bom, vamos lá. A forma de vender Black Friday, todo mundo sabe qual que é. Preparar bem o público-alvo, depois as ofertas, tirar vantagem do volume, negociar com os fornecedores, saber o que vende e o que não vende e nunca, nunca, nunca testar na Black Friday. Black Friday você testa antes, ok? Testa e já vai com o produto validado. Oferta validada, com o público validado. Não se testa em Black Friday. Combinado? Então, é isso aí. Essas foram as dicas para Black Friday da WebJump. Meu nome é Daniel. É isso aí. Acompanhe o canal. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima! E aí